Estão perguntando pro Bruninho. A música do Banheirinho foi inspirada no programa? Claro. Porque é tudo combinado, gente. Clarinha, a gente fez o curso pensando. Amigo, para de... Vai tomar no cu. Fala a verdade, caralho. Não, né. Lógico que não. A música foi lançada antes do programa. Mas, pô, tá vendo se eu quisesse me aproveitar disso? Eu fico fazendo piada, mas não. Não foi. Mas virou, querendo ou não, embalou o romance de Gabi, Rippe e Ortega. Foi muito bom, cara. Isso deu engajamento pro lançamento da música. Quero agradecer meus amigos. A amizade é isso, a amizade é tudo. Mara. Estão perguntando pra vocês dois quando vocês vão fazer um OnlyFans. Eu já falei pro Kaique fazer. Já falei várias vezes, juro. Deixa eu te falar um negócio. Eu não posso fazer OnlyFans. O povo não conhece esse meu lado, assim. Meu lado, esse meu lado aí é meio tenso. É, o povo já conhece. Se eu botar, o povo ia assustar muito. Então não tem como. Ah, mano, é que eu não tenho a pira mesmo, assim. Tipo, talvez faça mó grana com a parada e tal. Mas é um bagulho pessoal. Mirella veio aqui, ela ganha uns 600 mil por mês. Eu acho foda. Eu assisti até, eu vi essa parte, assim. Eu vi um corte e tal. Achei foda. Muito foda. Eu tiro o chapéu mesmo pra quem... Eu sou de um filho, gente. Nossa, teve um mês lá que eu fiz o telegredito. Não deveria ser um tabu, né? Não deveria ser um preconceito. É, mano, eu não tenho preconceito. É, tipo, o corpo é de cada um e a pessoa faz aquilo. Mas eu fiquei muito constrangido quando saiu parada minha na internet. Ah, Kaique, você que vazou a sua roupa? Um pouco tempo antes de você entrar no Difference, porque ele saiu um... Foi quando eu entrei na segunda semana aqui, tava lá no programa. Não. Você tava confinado. Não. Não, a gente foi quando lançou o programa. Lançou o programa em maio, a gente gravou em janeiro, pô. Na segunda ou terceira semana saiu a parada. Você tem medo de vazar nude seu que você já mandou pra alguém? Não. Demanda muito nude? Não, mas você não tem medo de vazar ou você não se importa se vazar? Não me importo. É, igual eu. Não me importo se vazar. Paguei 13 mil no meu silicone, amor. Isso, isso. É pra mostrar pros outros. Infelizmente, a gente vive na sociedade... Eu mando nude. Você manda nude? Eu mando nude infinito. Vocês ficam sem camisa, a gente muda. Sendo que a gente tem a mesma bicola do seu, só que a gente nasce um pouquinho a mais. Nipples? Não. Nipples? Não sei. Mamilos livres. Exatamente. É, não. Eu fiquei constrangido. Liberdade para os mamilos. É isso que eu comecei a receber, tá ligado? Tipo... Ah, mano. Tipo, vários mano mandando foto da pica no Instagram. É isso, você me falou. Tá ligado? Tipo, buceta eu sempre vi no Instagram, suave. Mas eu fiquei muito constrangido. Porque, mano, eu sou hétero, tá ligado? Eu respeito e tá tudo bem. Mas da galera começar a mandar umas paradas que eu falei, mano, isso é falta de respeito. É, vamos mandar... Mas Kaique, você sempre começou assim, né? Tipo, no colírio capricho, vamos dizer. Você era um desejo sexual. Sempre foi um desejo. Eu tenho entendimento sobre isso. É, não era intitulado que você era um desejado sexualmente. Meu, é bagulho antigo e a porra toda. E eu falei, ah, mano, na moral, é só uma rola, mano. Toda mulher tem uma buceta, todo cara tem uma rola. A minha é rosinha. Eu não tenho coragem de fazer o nifaz. Tá ligado? Aí, tipo assim, a Flávia lançou... A minha tá preta porque eu tô fazendo laser. A Flávia soltou um telegram e uma parada e tal. A Flávia fez um telegram... Kaique Quilute. Mas é sensual, não é tipo... Não é sensual, ipá. Kaique Quilute, o negão do pagode de sábado que lute, né? No próximo sábado, né? Ó, inclusive hoje eu vou apresentar meu amigo Lulu Melo, viu? Eu tô sabendo, viu? Eu não entendi, eu tô sabendo que a gente vai ter um romance, hein? Essa piada do maluco do pagode aí que lute? Porra, ela falou que elas estão fazendo depilação à laser. Ela falou, mas Kaique Quilute, e ela é o negão do próximo pagode de sábado que lute. Brabo. Ó, tão perguntando pro Bruninho. Você já se envolveu com alguém que partiu seu coração? Como na música odeio você? Já. Meu namoro... Meu namoro... Ih! É bom, hein? O meu namoro adolescente, eu sofri bastante. Ó. E tão perguntando aqui por que você e a Rei Meirelles terminaram. Por quê? Que isso, cara? Não vai rir não, Bruno. Vai, responda. Faz brincadeira. Sério que você leu essa? Aqui, ó. Tá aí. Deixa eu ver quem foi a bandida. Beleza. Cara, eu e Renata, a gente é muito parecido, eu não tenho muito diferente, assim. É muito parecido, muito diferente. Foi incrível. A gente aprendeu muito, tem um carinho enorme por ela. Não vou falar que era o amor da minha vida, como você disse, porque assim, a minha vida não acabou ainda. Então, eu não sei. Meu amor da minha vida pode estar por aí. Mas até agora, nesse momento, o Renato foi o amor da minha vida, a pessoa que eu mais aprendi. E eu sou um cara muito fechado. Eu me permiti... Você acha que existem vários amores pra vida? Não, amor da vida é um só. Quando eu disse que ele era o amor da minha vida, é pelo que eu tenho sobre o entendimento do que é o amor. E que, inclusive, ele me ensinou, entendeu? Mas você não acha que o amor da sua vida vai ser a pessoa que vai estar com você, que vai dividir os momentos? Eu acho, eu acho. Eu não sei. É que eu não sei. Pelo que eu sei sobre o amor, não. Eu acredito em você, mas eu... O padrão, assim, eu acho que o correto é o que você tá falando. Mas eu quero acreditar que isso esteja errado. Porque até agora, o amor da minha vida é Renata. E eu não acho que a gente vai casar, etc. Tanto que ela tá namorando, eu tô vivendo outras coisas. E eu quero que o amor da minha vida seja a pessoa que eu vou casar e ser filha. É porque eu não penso lá, né? Porque, tipo, eu sou depressiva, ansiosa. Esses caralho, há quatro, síndrome do pano, com essas porra louca. Eu também tenho tudo, sim. Então, e eu descobri que o maior motivo de todas essas coisas é que a gente não vive o momento. Por exemplo, o momento que a gente tá vivendo aqui agora é mó legal. A gente não tá pensando no futuro, o que as pessoas vão falar. E a gente não tá pensando também no nosso passado. Então, quando a gente não pensa no nosso passado e nem no futuro, isso não te causa uma certa ansiedade. Sim. É, isso pode ter sido um problema, meu, Renata. Nenhum momento, no começo, assim, nos primeiros anos, né? Muito louco, né? Primeiro ano, sabe? O cara fechado. Eu não consegui me abrir, assim, completamente. Porque eu sou fechado. Mas a gente terminou porque não deu certo. São outros momentos de vida. A gente é muito diferente. Mas a gente se respeita muito. Eu aprendi muito com a Renata. E adoro a Renata. Vou levar pro resto da minha vida. O carinho enorme, absurdo por ela. Inclusive, ela é uma mulher incrível. Sempre vou admirar muito ela como mulher. Ela é inteligente, absurdo. E a gente se parece muito. Ao mesmo tempo que a gente é muito diferente, a gente se parece muito. Mas não era pra ser. Do momento haters, né? Que a gente tá falando. Falaram aqui que vocês são dois lixos. E que era pra eu chamar alguém, pessoas relevantes. O que vocês acham disso? O problema tá nessa pessoa, não em mim. Porque eu não sou lixo. E respeita a minha história. Eu não sou o maior do planeta. Respeita a minha história, parça. Mas é só dar um Google aí no meu nome. RT. Eu sou o rei da Sweet Master desse ano, inclusive. RT. Desculpa. Como que é o nome da pessoa aí? Não precisa falar, não. Não, é. Não vou falar. Ô, meu querido. Dá um Google. O rei da Sweet Master. E você? RT e ainda complemento. É muito doido, né? Porque... O problema tá nela. Na vida aqui fora, a gente vê coisas... O que ela fez de relevante, essa pessoa? Muito... A não ser fazer esse comentário aí. Essa pergunta idiota. Não, o... E isso é muito louco, né? É que aí... Foda-se, você é escroto mesmo. Eu tenho esse problema, eu morro com o hater. Eu tenho esse problema. O momento mais relevante que essa pessoa teve, talvez, até hoje... Na vida. Foi... Tá sendo lida aqui... Citada aqui. Que não dá nem pra falar o nome dela, porque ele é uma vabaca. Eu tenho 12 anos de carreira, tenho premiação nacional, internacional... Quantas capas da Colírio? Bastante. Porra, esquece, velho. Tipo... Respeita. Vivo do meu corre, tá ligado? Eu tava lá dando a vida no colégio, tocando violão pras minas, e ela só tava olhando a sua capa. Hoje, ajudo minha família a porra toda com a parada. Se você me acha lixo, mano... Tipo... Olha pra minha mina aqui. Não, não, tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Tá ligado? Eu sei que eu não sou um lixo. Eu também sei que eu não sou. E as pessoas que me conhecem, sabem que eu não sou um lixo. Então tá tudo bem. É que tá. É o negócio. A gente tá em 2021. E eu, quando tô solteiro, eu sou solteiro. Quando eu tô junto, eu estou junto. Porque assim... Primeiro... Eu não consigo viver... Você tá com uma pessoa, esse negócio de trair, cara... Não existe mais isso, porque... Imagina você... Eu já fiz isso, mais novo. Não tem como você viver com essa opressão, com esse medo da pessoa. Eu não consigo sustentar. Nossa, como é que você olha no olho da pessoa, tipo assim... Meu Deus. Todo dia você acorda do lado da pessoa, você fala assim... Meu Deus, ela pode ir. Ela vai descobrir. Ela descobriu. Não, é a pessoa que manda oi pra conversar. Acabou. Você tem que... Eu falo muito isso pra Flávia. Então, você tem que saber muito, ter certeza. Ah, quero namorar. Quero estar com alguém. Porque não vale a pena. Mas é difícil, mano. Estou perguntando aqui se vocês entrariam num próximo reality. Qual seria esse reality? Eu estudaria a proposta, assim. Eu entraria no Difference Quays, sim. Porque fala com o meu público. Os outros, eu acho que é um escrutínio muito forte de personalidade, de julgamento. Que você pode se perder. Mas eu gosto muito de jogo mental, assim. Já avaliei depois, né? Que eu achei que eu não ia pra nenhum. E depois que eu fui, eu comecei a olhar diferente. E eu começo a estudar, assim. Eu gostaria de ir pelo game. Não pensando no dinheiro, etc. Mas pra viver experiências. De estar num xadrez. Que cada peça é uma peça. Cada pessoa pensa uma coisa. Eu gosto muito desse lance do psicológico. De lidar com pessoas. Então, eu acho que eu ia me divertir muito. Eu até tinha ficado, tipo... Não feliz, assim. Mas, tipo... Saído de férias, eu falei... Ah, pô, foi maneiro. Uma experiência legal. Você tá lá, de boa. Enfim. Aí, quando eu recebi convite pra participar agora da Fazenda e... Ah, não. Mas a gente queria que você fosse solteiro e tal. Eu falei... Puta, mas aí foge do que eu sou. Sacou? Se é pra ser uma parada que é baseada no que eu sou mesmo. Porra, tá tirando. Porque, mano, eu já tenho personalidade forte. Eu falo o que eu penso mesmo. Fala mesmo. E, enfim. Eu acho que isso já causaria o suficiente pra gerar entretenimento. E eu não forçaria isso. É porque eu sou assim... E você poderia estar casado. Exatamente. É normal. Mas isso me frustrou muito. Quando eu recebi o convite, tipo assim... Nossa, é isso? Então, é essa percepção... A vibe. Não, é essa percepção que você tem sobre a minha personalidade. Que isso. Do cara que pega todas as minas. Eu preciso do Kaique solteiro. Não, o emissor da igreja pregando o divórcio. Tá maluco, pô. Então, isso me frustrou muito, assim. Nunca mais vou na Record. Mas... Sei lá. Eu nunca digo nunca. Nunca digo nunca. Mas se for pra ser uma parada que eu possa ser eu, assim. Sacou? E é sobre isso. Então, fica aí. O de férias não cabe. Ah, eu acho que sim. Eu acho que seria legal... Pra as pessoas me conhecerem melhor. Não só o que as pessoas viram...